Estamos aqui novamente em Aparecida, e hoje aqui para ser o pé quente do time de Aparecida, para que ela ganhe a partida e possa se classificar para ser no time. E a Polícia Militar no município de Aparecida, no Tabuado, qual é a avaliação do Comando-Geral e as reivindicações do Prefeito Robinho sempre para melhorar ainda mais a segurança para a nossa população, Coronel? O Prefeito Robinho é um parceiro nosso, um amigo aqui da Polícia Militar, e estamos aqui, além de prestigiar aqui o Futebol de Salão, verificar também as condições da segurança pública aqui em Aparecida e Paraguá, e já informando que em breve nós faremos aqui uma nova operação, vamos trazer o SIGICOLA de confinante, porque a gente verificou que alguns crimes que tinham deixado de acontecer aqui voltaram a acontecer, então não há nada, Mauro Silva, que não esteja bom, que não possa ser melhorado. Então, nós vamos tomar algumas medidas preventivas para que a população de Aparecida e do Tabuado possa viver aí com tranquilidade e com segurança. A sociedade brasileira clama também por mudanças no Código Penal brasileiro. Por onde se anda nos municípios, Coronel Davi, a gente percebe a atuação da Polícia Militar. No entanto, quando a Polícia Militar efetua determinadas prisões e até apreensões de adolescentes infratores, ocorre que até horas depois o meliante já está nas ruas. E o policial militar volta a prender ou apreender esse elemento alguns dias após, pela prática dos mesmos crimes. Esse é um grande problema que a polícia também tem enfrentado. É, a Polícia é brasileira de uma forma geral, Mauro Silva. Eu sou presidente, Mauro, do Conselho dos Comandantes Gerais de Polícia Militar e Bombeiro Militar no Brasil. Estamos lá como comandante-geral do Mato Grosso do Sul, chefiando todos os outros comandantes de São Paulo, de Minas Gerais, do Paraná, do Rio Grande do Sul. E todos eles trazem para nós, na presidência, essa questão da legislação processual. Infelizmente, no Brasil, tudo que existe de lei penal, processual, ela favorece o bandido e penaliza o cidadão. É necessário que as pessoas lá do Congresso Nacional, que têm por dever zelar pelo povo brasileiro, possam colocar a mão na consciência e realmente aprovarem leis que possam efetivamente colocar mais tempo o bandido na cadeia e deixar o cidadão viver a sua vida com tranquilidade. Coronel Davi, comandante-geral da Polícia Militar, nós agradecemos por sua presença aqui na Cultura FM e uma boa estrada em Aparecida do Taboado, Coronel. Um abraço a todos e anunciando também que em breve nós vamos fazer um concurso público aqui para aumentar o efetivo da Polícia Militar. Coronel Davi, que em breve vai conversar conosco aqui no microfone da Cultura, no nosso noticiário. E por aqui, torcedores.